Os postos de saúde de Goiânia estão cheios de pacientes com os mesmos sintomas. Muita febre, dor nos braços, dor no peito, nas costas. Dor forte nos olhos, né? E às vezes agora sentindo, agora mais no final, sentindo vômito também. Robson, que já teve dengue quatro vezes, está preocupado. Pelo boato que está surgindo, né, os noticiários aí, comentando, a gente sempre fica com medo de ser outra coisa mais grave. Dengue e gripe provocam febre, dor no corpo, mal-estar e falta de apetite. A diferença é que a gripe vem acompanhada de tosse, dor de garganta e falta de ar. E pode evoluir para uma pneumonia. Este ano, o Brasil teve 32 mil casos diagnosticados de dengue. 49 pessoas morreram. No mesmo período, o Ministério da Saúde foi notificado de 286 casos de gripe B, H1N1 e H3N2. 28 pessoas morreram, nove delas em Goiás. Por isso, o Estado decidiu antecipar a campanha de vacinação. Além de vacinar, é importante também identificar a doença corretamente. Este médico explica que os tratamentos de gripe e de dengue são completamente diferentes. A dengue, basicamente, são medidas de suporte. Na maioria das vezes, nós vamos estar preocupando com a hidratação do paciente. Na gripe, se o quadro for mais grave, rigorosamente estaremos usando o antiviral contra o influenza. E, por isso, nós vamos estar preocupando com a hidratação do paciente. E, por isso, nós vamos estar preocupando com a hidratação do paciente. E, por isso, nós vamos estar preocupando com a hidratação do paciente.